Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje vamos falar do jogo TubeSim, um título de simulação feito pela Nassoft. Sim, a mesma empresa que já havia feito antes, o Park Boss, e este jogo de simulação está realmente a mudar os preconceitos que eu teria antigamente com jogos de simulação. Os jogos mais antigos de simulação existentes careciam claramente de objetivos, ou seja, basicamente nós só teríamos que estar a simular, que estávamos a conduzir um carro ou outra coisa qualquer, e isso não tinha, digamos, nenhum tipo de objetivos. Já com o Eurofly e também neste TubeSim, estes jogos de simulação estão a ser, digamos, elevados a outro patamar. Ou seja, para além de nós fazermos realmente a simulação, também temos objetivos para cumprir. Então, neste jogo TubeSim, essa questão dos objetivos ainda está muito mais vincada. Antes de prosseguir com a explicação deste jogo, quero dar aqui um agradecimento especial público ao amigo Vanderlei, que me realmente estimulou a fazer o áudiotutorial para este jogo. Este jogo surpreende-me muito pela positiva e obrigado Vanderlei por me fazeres experimentar o mesmo. Pessoal, continuando então a falar sobre o jogo, é um jogo de simulação de metro. Ou seja, nós vamos ter que conduzir um metro e não em qualquer cidade. Numa cidade onde existe o metro mais antigo do mundo. Londres foi o primeiro metro a existir no mundo, pessoal. Foi o metro de Londres. Então, a empresa Nassoft teve o cuidado de ver as distâncias entre as várias paragens existentes, nestes mais de 400 km de linha existente no metro de Londres, e pôr este jogo o mais realista possível em relação aos trajetos, aos tempos de demora, às linhas existentes. Parabéns, Nassoft. Um trabalho de investigação esplendido e, como resultado, um jogo super interessante. Voltando outra vez ao tema dos objetivos, este jogo traz consigo o modo missão, em que nós temos que ir cumprindo determinados objetivos que vão sendo cada vez mais complexos com a evolução do jogo e esse cumprimento de objetivos dar-nos a um medalhas que depois nós vamos, digamos, colecionando. Para além disso, também tem aqui um modo muito interessante de postagem, digamos, da nossa pontuação online. Um jogo muito polido, pessoal. Vamos, então, sem mais demora, mostrar os menus do jogo. A primeira missão, logo de todas, é Missions. Significa Missão. Missões. Neste caso, vocês já repararam que o jogo está todo com voz própria, não sai para o leitor de ecrã, o que é uma chatice, uma vez que já não dá para traduzir, mas também, digamos, que as frases utilizadas no jogo são relativamente básicas, não vão ser um obstáculo. Esta é a primeira opção. Missions. Módulo Missões, onde vão estar aqui as várias missões do jogo, inclusive a escola, digamos, de condução do jogo. E pronto, é isso. Depois, abaixo de Missions, temos... Scheduled Run. Scheduled Run. Select Line. Onde nós podemos escolher uma linha e fazer realmente essa linha. Depois, saí com o Escape. Eu, com sete a cima, sete a para baixo, vou percorrendo os vários menus, com o Enter, seleciono o menu em questão e com o Escape saio de um menu que tinha entrado. Neste caso, entrei em Scheduled Run e voltei outra vez a sair. Scheduled Run. Isso aqui é uma corrida que nós fazemos nessas linhas. É fantástico. Review Current Scores. É, digamos, para nós darmos uma olhadela nos pontos atuais que já conseguimos. Customer Service Score is 50. Want Safety Score is 90. 5. Total Distance is 14. Kilómetros. Main Menu. Review Current Scores. Está aqui a dizer-me que os meus clientes estão satisfeitos comigo em 51%. Tenho uma taxa de sucesso em termos de segurança de 90 e tal por cento. Já não reparei. E depois também disse-me que eu tinha alguns quilómetros feitos que já não sei quantos foram. O objetivo disto, pessoal, é pôr, digamos, a satisfação dos clientes ao máximo, a 100%. Estou muito longe disso. E pôr também a segurança ao máximo. Scheduled Review Currents. Review Achieved Badges. Aqui diz Review, é outra opção a seguir, Review Achievement Badges. Ou seja, das medalhas que eu já consegui. Neste momento, eu comecei a jogar há pouquíssimo tempo, só tenho uma. Review Achieved Badges. Safe Pair of Hands Badge. For getting a perfect safety score. Então, disse-me que eu tenho aqui uma. Safe Pair of Hands Badge. For getting a perfect safety score. Que consegui como? Esta medalha da... Safe Pair of Hands Badge. For getting a perfect safety score. Esta medalha... Safe Pair of Hands Badge. É uma medalha de segurança. De mãos seguras. Vá lá. Uma medalha de mãos seguras. Consegue-se quando nós conseguimos fazer um nível perfeito. O que é que é um nível perfeito? É sem cometer nenhum erro de segurança. Eu vou já falar o que é que são erros de segurança e erros de clientes e por aí fora. Então, quando nós conseguimos a primeira, digamos, a missão feita sem erros de segurança, recebemos esta medalha, que é a única que eu tenho até agora. Saí com o escape. Pois, aqui em... O Review Outstanding Badges. Que é para nós vermos, digamos, as medalhas que podemos ainda conseguir. Review Outcentral Badge. Becaloo Badge. Então, aqui é Becaloo Web. Becaloo Line. Becaloo Badge. Que é a medalha, digamos, da linha Becaloo. Becaloo é uma linha. Como aqui em Porto, temos a linha amarela, a linha azul e por aí fora. Lá levam o nome das cidades. Vá lá das zonas. Então, a linha Becaloo. Esta medalha da linha Becaloo é quando nós conseguimos visitar todas as estações com o nosso metro. Da estação. Deste caso, da linha Becaloo. Central Badge. Para visitar todas as estações com a linha central. Aqui é exatamente igual. É a da Central Badge. É a medalha central. É quando nós conseguimos visitar todas as estações da linha central e por aí fora. Depois nós podemos aqui ver uma ou uma. Não vou estar agora a vê-las todas. Que são imensas medalhas que nós podemos conseguir no jogo. E só jogando e fazendo isso é que conseguimos. Umas medalhas também são específicas por número de quilómetros andados. Outras medalhas são específicas pelo... Becaloo é o perfeito badge. Para conseguirmos os 100% de valores e por aí fora. Ou seja, existem medalhas para muito tipo de situações. Isso aí com o skate. Esta é a opção de jogo. Ele está definido para 24 horas. E é como eu gosto de ter. Ou seja, depois do meio-dia vem 13, 14, 15 horas. Nós podemos mudar aqui. Uma vez que os ingleses quando chegam ao meio-dia voltam outra vez a uma hora. Só que depois mete PM. Tem um AM que é a hora matinal. E o PM que é a hora de tarde. Eu prefiro sempre o formato de 24 horas. E é assim que está neste momento selecionado. Um formato de 24 horas. E voltamos aqui. Ah não. Aqui não voltamos não. Isto é o Start a New Game. Se eu quiser apagar tudo o que eu fiz até agora. E recomeçar tudo no início. É aqui onde eu tenho que ir. O jogo grava por si só. Tudo o que vamos fazendo. Não temos que fazer nada para gravar. Entramos no jogo. Ele retomou de onde nós estávamos. Sem ter que gravar nada. Nesse aspecto é espetacular. Caso uma pessoa queira desgravar tudo o que fez até agora. É aqui em Start a New Game. Que significa começar um novo jogo. Exit. Sair do jogo. Vamos então ao modo Missão. Que é o primeiro logo de todos. Talvez antes de entrar aqui vá a sair do jogo. Exit. E vou voltar a entrar para vocês terem uma tradução da apresentação do jogo. Que é muito interessante. Vamos cá entrar no jogo então. Carregando por favor espera. Este é o logo da Nansoft. Este som. Londres. Casa do Big Ben. Buckingham Palace. Do Palácio do Buckingham. Palácio do Buckingham. Do Jardim de Revento. Não consigo perceber. E do maior estação de... Do estação mais antigo de metro do mundo. E tu podes conduzi-los. O metro de Londres é icônico. Serva cerca de 1 bilhão e 300 mil pessoas. E traz e tem cerca de 400 quilómetros em volta de toda a cidade de Londres. Isto parece muito simples não é? A única coisa que temos que fazer é guiar um comboio. Um metro. Bem, como é que tu conduzes um metro? Nunca tiveste conheço antes não é? Se tu quiseres entre em missões, entra na missão 1 e entra na escola de condução. Lá ele vai-te mostrar como fazes a condução de um metro. E prepara-te para depois conseguires as tuas medalhas e para competir com outros jogadores. Não te esqueças de estudar normas de segurança e de satisfazer os clientes. Isto é suficiente. Vamos então experimentar. Pessoal, foi uma tortação um bocado má. Restaurante de jogo. Menu principal. Missões. Pessoal, já voltamos então novamente às missões de jogo. E vamos então para... Missions. E vamos entrar na primeira missão de todas, que nos aparece, que é Driver School. Que em português significa escola de condução. Vamos entrar então na escola de condução do metro. Eu neste momento já fiz... Prepare train for service. Esta é a primeira missão. Prepare your train and driver school. Mas vamos para já só falar no Driver School. Que tem várias aulas dentro delas. Este audio tutorial pessoal só vai incidir sobre realmente a escola de condução, o Driver School. Para vocês, digamos, terem uma noção de como se joga este simulador. Depois é que vamos aos pouquinhos fazendo mais audio tutoriais lá para a frente. Um bocadinho a imagem que estamos a fazer com o 3D Velocity. Uma vez que estes jogos de simulação têm muito botão, têm muita coisa para nós aprendermos. E tornam-se audio tutoriais muito extensos. Vamos começando com a base. E a base é saber como conduzir um metro. Ao fazermos isto já sabemos praticamente fazer tudo no jogo. Depois só temos que nos adaptar um bocado à imagem do que vai acontecendo com o 3D Velocity. Vamos então entrar aqui em... Prepare driver school. Driver school. Escola de condução. Select a lesson. Lesson 1. Driving basics. Escolhe uma das lições. Lição número 1. Lesson 1. Driving basics. Noções básicas de condução. Vamos andar com um sete para baixo para vermos as outras lições. Lesson 2. Stopping at a station. Lição 2. Parando numa estação. Lesson 3. Bringing it all together. Lição 3. Fazendo tudo ao mesmo tempo. Lesson 4. Depós. Lição 4. Depósitos. Depósitos. É onde ficam os metros pessoal estacionados. Aqui chama-se também depósitos. Não sei como é que se chama por aí. Tem continuação. Procure a próxima parte.